WC Clean, um produto super versátil e de múltiplas aplicações no banheiro da embarcação. Problema de mau odor, problema de às vezes cheiro que você não consegue localizar, WC Clean é um poderoso gemicida e bactericida, 100% natural, onde ele vai eliminar qualquer tipo de mau odor que venha proveniente de ralo, do vaso sanitário ou mesmo do piso infectado. Então, na versão diluída desse produto, você pode utilizar ele como se fosse um super desinfetante poderoso e concentrado, ele elimina os dejetos do sistema do holding tank, do vaso sanitário, neutralizando os odores e mantendo o bem-estar, principalmente no interior do banheiro da embarcação.